Como implementar o PCA num projeto real? Como é que eu implemento o PCA em Python? Como é que eu sei se o meu projeto de Machine Learning se beneficiaria do PCA ou não? Essas e várias outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Solta a vinheta! E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas, do Universo Discreto, para mais um vídeo. E como eu já antecipei, nesse vídeo aqui eu vou falar aqui para vocês a prática por trás do PCA. Mas antes até de falar do vídeo, propriamente dito, tem algumas novidades aí. Uma delas está bem visível aí, vocês estão vendo a nova identidade visual aí do canal, banner, a própria vinheta que acabou de tocar, logo. Então, esperem aí uma nova fase para esse canal, com uma série de elementos visuais, gráficos, sonoros, diferentes e interessantes. E lembrando que para possibilitar esse tipo de coisa, o apoio de vocês é muito importante, seja no clube de membros que tem aqui no canal, ou o Pix, que deve estar aparecendo aí na tela agora, que é o universoscretopix.gmail.com, Então, contribuições que você manda ali possibilitam essas inovações, né? Identidade visual nova, novos conteúdos, enfim, novas coisas interessantes aí só são possíveis com essa ajuda aí que vocês têm dado para o canal. E bom, para começar a falar um pouquinho desse vídeo aqui, especificamente do PCA, A primeira coisa que é importante, é vocês não deixarem de assistir esse vídeo aqui, que vai estar aí no card também, é o vídeo da teoria por trás do PCA. Eu vou presumir que vocês já conhecem aquela teoria, seja pelo vídeo que vocês assistiram, ou seja por já conhecerem a teoria dele. Então, é um pré-requisito que eu acho importante, ver esse vídeo aqui, ou conhecer a teoria, para entender esse vídeo que eu estou falando agora. E lembrando também, pessoal, que tem uma playlist no canal, essa aqui totalmente voltada à Machine Learning. Então, esse vídeo da prática por trás do PCA que vocês estão vendo agora, ele é como se fosse um capítulo desse livro maior, que é essa playlist, onde eu tento falar do básico ao mais avançado de Machine Learning. Então, muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, aparecem nesses outros vídeos. Quando eu lembro, eu comento, mas pode ser que eu esqueça, então não deixa de dar uma olhada para ver se algum conceito que eu não detalhar aqui, se ele está nessa playlist, é bem capaz de estar. Tá certo, pessoal? Acho que todos os recadinhos importantes eu já falei, então sem mais delongas e sem enrolação, vamos ao que interessa. Vamos conhecer a prática do PCA aí com muitos exemplos, tal, para eu responder essas dúvidas aí que eu trouxe no início do vídeo. Então, vamos lá? Para começar, pessoal, é importante eu dizer para vocês que hoje eu vou implementar dois projetos que usam o PCA. Na verdade, são como se fossem quatro, né? Porque são dois projetos de Machine Learning, sendo que para cada um vai ter uma situação que eu vou usar o PCA e não vou usar o PCA para a gente comparar, né? Então, para a gente entender aí os efeitos de aplicar o PCA. E bom, eu vou ter que apresentar para vocês o que são esses dois projetos. O primeiro projeto, ele é de astronomia, né? Astrofísica, não sei qual que é o melhor termo aí. Eu nem vou entrar em detalhes sobre os dados e tal, porque eu não sou dessa área. Na verdade, eu só estou pegando mesmo esse projeto aqui, essa base de dados, melhor dizendo, mas como um exemplo para ilustrar o uso do PCA. E basicamente, a gente vai olhar o resultado final, né? Sem conseguir fazer muitas análises físicas. E, bom, o que é essa base de dados aqui? É uma base de dados onde você tem observações astronômicas referentes a estrelas, galáxias e quasars, quasares. Que, se eu não me engano, é uma das fases, é uma das etapas de estrela. Não sei, estou com medo de continuar, porque provavelmente vou falar besteira. Mas existe estrelas, galáxias e quasars. E essa base de dados tem 100 mil observações, é onde você extrai essa informação espectral. Acho que é isso, é informação de alguma maneira ligada a algum tipo de frequência. E essas 100 mil observações, elas estão classificadas nessas três categorias. Ou estrelas, ou galáxias, ou quasars. E aí, a gente vai criar o nosso projetinho de Machine Learning, que vai tentar aprender a fazer essa classificação aí devidamente. E, só que vai ter um plot twist aí. Essas informações, a gente vai, nesse projeto, a gente vai usar o PCA e não usar o PCA. E ver o efeito que isso tem aí no projeto. Essas informações, essas informações, essas features, eu não sei em muitos detalhes, mas tem a ver com ultravioleta, o canal do verde, informações de comprimento de onda, head shift, enfim. Então, a gente vai pegar essas informações, alimentar esse algoritmo e ver o que acontece. E cá estamos nesse projetinho. Eu não queria perder muito tempo falando de código que não é referente ao PCA, mas eu vou ter que comentar rápido aqui para fazer sentido, né? Então, temos aqui a implementação desse classificador usando essa base de dados que eu baixei do Kaggle, essa que eu acabei de mostrar para vocês. Aí tem o read CSV para carregar esse arquivo CSV que contém todos esses dados aí completos. lembrando que o CSV é um arquivo de texto onde cada coluna, né? Cada informação está separada por vírgula. Então, pode ser vírgula, pode ser ponto e vírgula, depende do CSV. No caso aqui, como é vírgula, eu marquei esse delimitador. Toda essa parte aqui básica do Pandas, eu comento nos primeiros vídeos dessa playlist. Tem um vídeo que eu só falo de Pandas. Vou deixar tudo aí na descrição para você consultar melhor. Bom, eu carreguei, então. Uma vez carregado, eu tenho que separar o X e o Y, né? Eu tenho que separar as minhas variáveis dependentes e a minha variável independente aí. E o que é isso? Na verdade, o X vão ser todas as colunas com essas informações das observações. O ID, o Alpha, o Delta, enfim, todos esses negócios. Tudo isso aí vai ser parte dessa minha matriz X. E o que é o Y? O Y é a classe, a categoria que eu vou classificar. Se é a galáxia, se é a estrela ou se é a quasar. Normalmente, em Machine Learning, você tem isso. Essas variáveis dependentes aí, o meu X, são todas as informações que eu estou aprendendo para diferenciar uma coisa da outra. E a minha variável independente aí, que vai ser o meu Y, é a classificação de fato. É o rótulo. É o que ele é e o que ele não é. Então, normalmente, eu tenho que pegar esse banco de dados aí e fazer a separação do meu X e do meu Y. No início da playlist eu comento sobre isso também. Aí eu uso o método lock, que é o locate, ele meio que localiza a informação que eu quero. E aqui eu estou indicando que eu quero todas as linhas, os dois pontos ali para indicar que eu quero todas as linhas. E aqui as colunas que eu quero. E eu basicamente disse que eu quero todas as colunas que sejam diferentes da coluna classe, que é justamente a coluna do meu Y ali. É o que separa se é a galáxia, se é a quasar ou se é a estrela. E eu chamo o ponto values que, se eu não me engano, ele já converte isso para um formato matricial do nump. Que é o que eu uso, de fato, para a biblioteca lá do sklearn. Ele vai trabalhar com esse formato aí. Pelo menos é um jeito que funciona, né? E o Y que eu vou pegar especificamente a coluna de classe, né? Da categoria ali que eu quero. E aí eu botei um lenha aqui só para mostrar quantas colunas tem esse meu dataset aí, ele está indicando que são 18. Essa é uma primeira informação importante até no contexto do PCA, né? Pois o PCA, ele funciona melhor quando você tem mais colunas. Então, normalmente, situações que você tem 100 colunas, talvez até mais do que isso, tal, o algoritmo que ele tem 100 colunas, 200 colunas, ele costuma se beneficiar quando você aplica o PCA. Porque o PCA nada mais é uma forma de comprimir, entre aspas, a sua informação, né? É como se você pegasse a sua informação original e modificasse ela para que você tenha mais ou menos a mesma quantidade de informação ali, só que com menos colunas. Então, o PCA meio que faz essa mágica como se ele fosse um WinZip, um WinRar. Bom, com 18 colunas, você não vai ter tanto benefício, provavelmente, né? Não vai compensar, e isso a gente vai discutir melhor. Aí aqui eu botei um NP e o NIC só para indicar quantas observações são de cada categoria, né? É uma informação importante aí, pois como a gente pode observar, essa nossa base de dados está bem desbalanceada. 60 mil observações são galáxias, 18 mil são quasar e 21 mil são estrelas, né? Tem até uma questão que esse desbalanceamento aí pode afetar, mas esse vídeo não está preocupado com isso, né? Então, basicamente, indiquei o Y para ele verificar e... para justamente ele indicar quantas dessas observações únicas você tem. E aqui, no caso, eu coloquei returnCounts igual a true, pois aí ele retorna só a contagem, né? Quantos você tem. Beleza. Aí aqui, mais para baixo, a gente tem alguns métodos que são muito discutidos no início dessa playlist, então não vou focar tanto. Um que eu vou comentar é o Label Encoder, que basicamente esse Label Encoder no Y, ele faz a mágica de converter os rótulos Galaxy, Quasar e Estrelas para os números inteiros 0, 1 e 2, porque a gente precisa lembrar que um algoritmo de Machine Learning, tirando os de processamento de linguagem natural, na verdade até eles também, né? Você não pode trabalhar com texto diretamente no seu algoritmo de Machine Learning. O texto, de alguma maneira, tem que virar número, já que algoritmos de Machine Learning, eles são basicamente computação numérica. Você multiplica números, você multiplica vetores, tensores, matrizes. Então, em algum momento, o seu texto tem que virar número. E o Label Encoder, ele faz essa mágica, ele pega os seus rótulos ali no caso, que na base de dados original tá Galaxy, QSO e Star, e ele sozinho resolve o problema de transformar o Galaxy em 0, por exemplo, o QSO de Casar em 1 e o Star em 2. Então, mas tem um vídeo que eu comento isso em muito, muito detalhe, vou deixar aí na descrição, na playlist. Aí tem o Scaler, que ele faz a mágica de pegar as colunas da sua base de dados e colocar em todos na mesma escala, entre 0 e 1, né? Muitas vezes entre menos 1 e 1, ou menos 2 e 2. O ponto é que as suas colunas vão ter dimensões completamente malucas. Vou até tentar mostrar isso aqui pra vocês rapidinho, deixa eu ver. Ó, tô mostrando aqui a planilha. Se vocês observarem, essa base de dados aqui tem uma coluna que tem números como 32, 31 e tal, tem outra coluna que tem 100, 100 e tanto e tal, e aí tem uma coluna que, por exemplo, são números menores, tipo 2, 5, 3, e aqui você tem escalas enormes, olha lá, 3.000, 4.000, 8.000. Então, você não pode, e aqui por exemplo, head shift é tudo zero, números muito pequenos, você não pode ter colunas que alguns números são muito grandes e outros números são muito pequenos, porque normalmente isso dá problema. E especialmente quando você usa o PCA, aí não pode mesmo, você realmente tem que estar com tudo normalizado, né? Tudo escalado, pra todo mundo ter as mesmas escalas, os mesmos intervalos, as mesmas dimensões. E o standard scala, ele meio que faz isso pro nosso X, pro Y não faz sentido, né? Mas, novamente, tem um vídeo que eu comento só sobre isso e maiores detalhes. E, finalmente, o train test split, que ele vai fazer a mágica de pegar aquela base de dados original com todos os seus elementos ali, e sortear automaticamente pra que 15% dessas observações estejam no teste, já que eu defini o teste size ali de 15%. 15%, então, daquelas, não lembro agora, se fossem, por exemplo, 100 observações, 15 seriam sorteados pro teste, e as outras 85 restantes ficariam pra treino. Aqui, 15% foi meio que no chutômetro, você poderia testar outros valores aí, né? E tal. Aí você vai ter a separação em X de teste, X de treino, Y de treino, Y de teste, beleza? E aqui, pessoal, pra testar, eu peguei um algoritmo de classificação, que é o de regressão logística. Tem um vídeo só sobre ele, na verdade, acho que eu fiz muitos vídeos sobre regressão logística. E eu escolhi regressão logística só pra gente testar como que o PCA consegue fazer uma mágica com um algoritmo muito simples, já que a regressão logística é o algoritmo mais básico que a gente tem de classificação, né? Um dos mais básicos. A regressão logística é equivalente a você ter uma rede neural com um neurônio só, né? Eu sempre brinco, é como se fosse uma rede neural que você não tem nem o tico, só tem o teco, de tão simples que ela é. Mas ela acaba sendo fundamental pra você entender machine learning, conhecer machine learning, pois pra você entender uma rede neural, você tem que entender o que um neurônio sozinho faz, e a regressão logística cumpre o papel que um neurônio sozinho faz, né? Então, é importante você conhecer. E eu vou mostrar aqui pra vocês como o PCA, ele tem um efeito grande, assim, libertador e tal, pra uma base de dados complexa como essa, né? E também eu vou dar um outro exemplo depois, né, de outra base de dados. Aqui eu coloquei no máximo 400 iterações, basicamente ele vai treinar, se ajustar com aqueles dados, no máximo 400 vezes, até terminar. Aí, novamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar absurdamente longo, né? Então, tem um vídeo só falando essa regressão logística. O bom de ter um monte de vídeo é isso, né? Se você precisar, vai pra ele que lá tem maiores detalhes. Apesar de ser um vídeo um pouco mais antigo. Bom, eu também coloquei aqui um marcador de tempo, usando a biblioteca Import Time. É como se eu estivesse pegando um cronômetro aqui, aperto, aí a regressão logística treina, e quando ela termina, você pausa o cronômetro pra ver o tempo que deu. E aí, o tempo que deu, eu não vou rodar aqui agora, porque, particularmente, eu não gosto de ficar rodando os algoritmos enquanto tô gravando o vídeo, porque já teve vezes que o vídeo começou a atravar, tal, e ficou uma beleza no YouTube depois, né? Então, eu tomo bastante cuidado com isso. O fato é que levou 7 segundos. Um tempinho aí razoável. Acabou que pra essa base de dados, foi até uma surpresa lá, o resultado, ele deu muito bom logo de cara, 95% de acerto. Não é sempre que isso acontece, né? Especialmente com a regressão logística, mas... Legal. Já é um resultado muito, muito bom. Eu também... O método Score, ele faz isso, né? Você dá o X de teste e o Y de teste. O Y de teste é como se fosse um gabarito, porque... O que esse Model Score, ele faz debaixo dos panos? Ele pega esse X de teste e faz a inferência, né? Ele avalia a partir do modelo treinado pra dizer... Pra avaliar, né? O resultado. Aí ele pega esse X de teste, ele faz as classificações com aquele Model ali que eu treinei e compara pra ver se esses resultados da inferência aí batem com o Y de teste, que é o meu gabarito. Aí se der 1, 100%, significa que acertou tudo. À medida que vai descendo, ele tá errando mais. No caso aqui, deu 95% de acerto, o que é um excelente resultado. Será que melhora se eu aplicar o PCA? A gente vai descobrir aqui. Aqui também tem a matriz de confusão. Também fiz muitos vídeos sobre a matriz de confusão. É um jeito bastante visual da gente bater o olho e entender o tanto que ele acerta e erra as coisas, né? Por exemplo, 0 no True Label e 0 no Predicted Label. Se o 0 for galáxia, eu vou assumir que seja galáxia, significa que 8.644 observações foram classificadas pelo modelo como galáxia e de fato o True Label 0 significa que acertou, são galáxias. O 2.479 aqui significa que Predicted Label, o modelo classificou como quasar e de fato o True Label 1 significa que é quasar mesmo. Então ele acertou. Então quanto melhor tiveram os resultados da diagonal, melhor, né? O 126 aqui, por exemplo, significa que o modelo disse que é quasar, porque o Predicted Label é 1. O modelo, ele achou que é quasar, mas na verdade True Label 0 significa que ele é galáxia, então ele errou. Então tudo que está roxinho aí são erros nessas observações aí. E obviamente em cima desse cálculo que ele chega nesse 95%. Então também tem esse método aqui, From Estimator, que você fala seu modelo, o X de teste e o Y de teste, e ele computa a matriz de confusão pra gente. É muito importante nos seus artigos e tal você mostrar visualmente seus resultados e normalmente o pessoal usa a matriz de confusão pra isso, especialmente com classificações aí mais típicas, né? Mais clássicas, especialmente as que tem muitos rótulos, né? Aqui você tem três rótulos, três categorias possíveis. Ou é a Galáxia, ou é quasar, ou é estrela. Aí agora vem a diferença. Agora vamos... Todo isso aqui foi o projeto que eu implementei, basicão. Agora vamos pegar esse mesmo projeto e incluir o PCA. Pra incluir o PCA, eu preciso incluir esses caras aqui. Aí eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Pra eu trabalhar com o PCA, eu preciso do From SKLearn Import Decomposition. Eu tô trabalhando aqui com SKLearn 1.alguma coisa, eu acho que é 1.0.2. Então é dessa maneira. Talvez você assista o vídeo daqui a algum tempo e mude alguma coisinha, mas a essência vai continuar mesmo, só mudando a sintaxe. E aí esse objeto Decomposition, ele tem o método .PCA, né? Aí o PCA como é que funciona? Você... Eu acho que você tem muitos, muitos parâmetros aqui dentro do PCA, mas o mais importante é quantas componentes você vai ter no seu PCA. Em outras palavras, quantas colunas o seu PCA vai ter. Então, originalmente, aqui você tinha 18 colunas. Se a gente descontar a do Y, são 17 colunas. De 17 colunas, você quer transformar em quantas colunas? Você vai meio que zipar, entre aspas, ficando em quantas colunas? Aí, novamente, para você entender o algoritmo, a teoria, assiste o vídeo anterior que eu falo só da teoria, para a gente entender como é que eu faço isso de tantas colunas para tantas colunas. Lá eu explico melhor, nesse vídeo aqui eu não vou focar nisso. Mas é que eu escolhi 10. E talvez uma dúvida que surja é quantas colunas eu escolho, né? Como é que eu sei o número para escolher? Bom, uma das vantagens de trabalhar com Python e SK Learn é que testar é tranquilo. Você não tem muito custo para testar. Você pode ir trocando, testando e vendo o resultado que dá. Isso acaba sendo muito bom, né? Muito benéfico. Particularmente, eu gosto de começar com um número próximo ao original. Então, se ele, por exemplo, tinha 17, você pode começar com 16 e vai trocando, vendo o resultado que dá e vai diminuindo. Quando você perceber que o seu resultado está... você está diminuindo e está piorando muito, 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 aí você trabalha com números maiores. Eu vou mostrar, já estou chegando lá, a parte que a gente mede um pouquinho esse resultado. Mas é um jeito de trabalhar. Você pode começar de um número alto ou ir diminuindo. Ou, ao contrário, de um número baixo você vai aumentando. Como eu falei, o custo de você fazer esses testes é baixo, normalmente. Então, não tem muito problema, dependendo do que você está fazendo, do seu projeto. Bom, então, esse Decomposition.Espca, eu falei que ele é um método, mas, na verdade, ele é como se fosse meio que um construtor do objeto PCA, que é esse cara aqui. Aí eu chamo o PCA Fit Transform Passando o X de Treino. É como se eu estivesse treinando, fazendo com que você treine um modelo de PCA. O Fit aprende a aplicar o PCA para os seus dados em questão, e o Transform, ele transforma. Então, aqui a gente já tem o X-Train com o PCA aplicado. Lembrando que você não pode aplicar o PCA sem aplicar antes um Scaler. Pode ser o Standard Scaler, pode ser outros Scalers. Mas você tem que normalizar. Não pode esquecer de normalizar, não. E, bom, como eu já apliquei o Fit aqui, eu já transformei, já está tudo certo, eu pego esse mesmo modelo treinado e chamo o PCA Transform Pass X-Test. Talvez surja uma dúvida. Eu posso botar Fit Transform aqui também? É meio que trapaça. Porque esse X-Test, teoricamente, você não tem. Você só tem o X de treino para aprender e tal. E aí, no cotidiano, no dia a dia, vão vir informações de teste naquele seu modelo já treinado. Então, o Fit aqui é meio que trapaça. Então, eu não recomendo que você use. Porque você meio que está fazendo o modelo de PCA, o algoritmo de PCA, treinar um pouquinho de novo e talvez aprender algumas particularidades que o seu X-Test vai funcionar melhor. Mas não é muito justo. Então, eu não recomendo que você faça isso, não. Bom, agora que eu apliquei o PCA no X-Train e no X-Test, tirando isso, todo o procedimento é normal. É tudo parecido com o que eu fiz antes. A diferença é que esse passo do PCA, ele entra antes de você treinar o modelo. Então, tudo isso aqui que eu fiz no PCA, você aplicaria depois do Train-Test Split, antes do treinamento da regressão logística propriamente dita, que foi o que eu fiz aqui. Bom, eu rodo o mesmíssimo código igual, e aí vem a primeira questão interessante, olha lá. O tempo de treino, que antes tinha sido de 7 segundos, com o PCA caô para 2. E essa é uma das principais vantagens do PCA em Machine Learning. Ele faz com que os seus algoritmos rodem mais rápido, treina mais rápido, se a sua inferência temorá, você infere mais rápido. Então, isso acaba sendo muito vantajoso, inclusive para imagens, né? O PCA, antes de fazer o vídeo, eu estava fazendo uma boa pesquisa, o PCA conversa muito com a questão de compressão de dados, inclusive para a imagem. É muito comum você trabalhar o PCA junto com imagens, você tem resultados interessantes. Então, em algoritmos de Machine Learning que trabalham com imagens, o PCA é interessante. Pois, querendo ou não, o PCA, ele reduz a redundância de colunas que estão correlacionadas, que crescem juntos, se uma cresce, a outra cresce também, se a outra diminui, diminui também. Então, quando você tem esses dados que são meio que parecidos, dão uma informação repetida, quando você aplica o PCA, ele fica, acaba sendo interessante. eu acabei não colocando aqui na pauta, mas uma coisa que você pode fazer também é usar o método Core do Pandas, que é um método que ele mede a correlação entre suas colunas. Se você perceber que seu... Inclusive, tem um vídeo de Pandas que eu falo dessa função, vou deixar aí na descrição também. Mas se você perceber que as suas colunas estão muito correlacionadas, se você tem várias nessa situação, aplicar o PCA se torna interessante também. Então, também tem essa dica aí. Bom, então, essa é uma primeira vantagem, ajuda a rodar mais rápido. Aí é um outro ponto até interessante, que também era uma dúvida que eu tinha. Para redes neurais, será que isso é bom? Faz sentido eu aplicar o PCA antes de jogar numa rede neural? Se você observar a questão do tempo, porque uma rede neural demora para treinar, demora para fazer as operações? Nesse ponto, é uma vantagem. Muita gente aplica o PCA antes de uma rede neural, nem tanto pelo resultado, mas para você rodar mais rápido, tendo um resultado muito parecido. Então, sim. Existem muitos artigos na literatura que combinam PCA e rede neural. Então, não é uma coisa estranha, não. É uma coisa que faz sentido. Especialmente sobre essa ótica. Para melhorar o resultado, eu acredito que dificilmente você vai conseguir melhorar o resultado de uma rede neural por ter aplicado o PCA. Mas você consegue, muito provavelmente, chegar num resultado parecido muito mais rápido. Por exemplo, aqui de 7 segundos, eu caí para 2. Mas eu caí para 2. E o resultado, como é que ele ficou? Ele ficou praticamente igual. Ao invés de 95.7%, você tem 95.1, que é praticamente a mesma coisa. Eu não fiquei fazendo aquela escovação, sabe? Testando até chegar num resultado idêntico, mas se eu continuasse aplicando um pouquinho mais, talvez até eu chegasse num resultado muito parecido ou melhor, só que ao invés de gastar 7 segundos, eu gasto 2 para treinar. Então, tem isso também. Outro ponto, que até no próximo projeto a gente vai ver isso melhor, muitas vezes, o seu resultado melhora após aplicar o PCA. Isso porque, na hora que ele... Porque o PCA, você transforma os dados de um espaço com múltiplas dimensões para um espaço com menos dimensões. E, às vezes, nessa transformação, a separação das observações entre um conjunto e outro fica mais fácil do algoritmo fazer. Então, pode ser que, inclusive, até para uma rede neural, o seu PCA não só ajude a rodar mais rápido, mas até melhore o resultado. Então, aí, novamente, é tão de boa aplicar o PCA lá, quatro linhas, que vale a pena fazer esse teste para o seu projeto e ver se melhora. E aí, novamente, a matriz de confusão para vocês perceberem que é muito parecida com a de cima. Com exceção de alguns resultados, aqui acertou 8.644, galáxias, e aqui foi 8.641. Ele tinha acertado 2.479 com as aves, e aqui embaixo calpa 2.403. É uma diferença muito pequena, então, para vocês verem que, dependendo das... Se você tiver 100 colunas, 200 colunas, aí vai compensar demais, demais, demais. Aí, aqui, pessoal, só para ilustrar um pouquinho, outra questão interessante do PCA, que o PCA também é um algoritmo interessante para agrupamento, clusterização, e você visualizar esses dados de alguma maneira agrupados. Aqui, só para a gente entender o que eu fiz, eu peguei o PCA de novo, mas dessa vez eu estou colocando duas componentes só para ser eixos X e Y, igual a gente está vendo aqui, eu vou comentar por que deu essa maçaroca aqui, mas você pode pegar os dados com múltiplas dimensões, você não consegue visualizar 17 dimensões, 18 dimensões, mas 2D ou 3D você consegue e o PCA permite que você faça isso. Então, aqui, eu criei um PCA Viewer só para a gente ver os nossos dados em múltiplas dimensões em 2D após a aplicação do PCA, Fit Transformer, no caso, eu só fiz no X de treino mesmo, não quis adicionar o X de teste, apesar de que eu poderia também, e aí vem uma coisa interessante até que eu comentei no vídeo de teoria, no vídeo de teoria eu comentei que você consegue ver a variação, a variância no X e no Y, e isso te ajuda a entender se o seu PCA explica bem em relação ao original. É até uma forma de você medir se o seu PCA ele está sendo bom ou não. E como é que funciona isso? Eu vou explicar. Se você chamar o PCA Viewer, o seu modelo de PCA, treinado, vamos dizer assim, ponto, e aí você chama esse atributo aqui Explained Variance Ratio, você tem o tanto que os seus dados valiam em X e Y ou outras dimensões se você botar mais dimensões. O meu X aqui, aí agora confesso para vocês que eu não lembro se a ordem aqui é X ou Y ou Y e X, mas acho que para os propósitos do nosso vídeo aqui isso não vai fazer uma diferença grande não. O ponto é que um eixo, 28% dos meus novos dados representam o original e 21% do outro eixo meio que explicam o original. Aí normalmente uma operaçãozinha que a gente faz é somar. Somando aqui de um jeito meio rapidinho dá 49%, talvez arredondando 50%, o ponto é que o PCA 2D, o PCA com duas dimensões, explica 49% da variação original. o ideal é que você esteja próximo de 100%. Então você tem uma perda muito grande de praticamente metade, mais da metade dessa variação. Então isso é uma forma da gente entender que esse PCA de duas dimensões ele não é bom. Provavelmente se eu rodasse aqui no meu algoritmo e trocasse aqui para duas dimensões o meu PCA, provavelmente o resultado daria ruim. Então acaba sendo uma medida um pouco empírica talvez que te ajuda a entender um pouco se o seu PCA está sendo bom ou se está sendo útil ou se não está sendo útil. Então isso é interessante. É a mesma medida que eu comentei no vídeo da teoria eu recomendo que vocês assistam aí. Bom, aí eu peguei esse objeto aqui principal component que nada mais é do que as amostras originais do meu X-treino já projetadas nesse eixo 2D para eu conseguir depois pegar esse cara e visualizar aqui igual vocês estão vendo. Mas aí vamos chegar lá. Vamos continuar no código. Aí eu pego esse cara e transformo ele num data frame para eu conseguir projetar depois na matplotlib de um jeito fácil. É fácil eu desenhar ou projetar um data frame do pandas na matplotlib. e aí eu coloquei que uma coluna é de um eixo e a outra de outro eixo um eixo referente a uma componente principal e o outro para outra componente principal. Eu até estou exibindo todas aqui na tela referentes a cada ponto desses 85 mil observações que estão no conjunto de treino e aí eu faço algumas transformações só para gerar o gráfico depois de boa. se eu não me engano eu peguei o meu y de treino converti as colunas para inteiro e onde o meu y é zero eu reescrevo para a galáxia eu estou fazendo aquela transformação de volta eu estou desfazendo o que aquele meu label encoder lá ele fazia então todas as posições do meu y que tem zero passam até galáxia todos que tem um eu transformo em quasar e dois estrela e aí eu peguei um código que plota gráfico e aqui são todas as funções para eu desenhar o meu gráfico acho que não vale a pena ficar explicando tudo isso aqui que é igual explicar css a figura vai ter esse tamanho aí o eixo x a fonte vai ter tal tamanho esse tipo de coisa que acho que só que você bateu o olho você meio que entende acho que algumas coisas aqui que são importantes de comentar é que eu defini os eixos x e y para eu dar o zoom exato aonde eu quero ver então eu estou pedindo para meio que dar um zoom no meu gráfico onde a posição máxima ali no meu gráfico que eu vou exibir a mínima o x é menos 10 e o máximo é o x igual a 10 e o meu y um zoom ali no meu gráfico o y inicia em menos 1 e vai até mais 1 é só para eu dar esse zoom aqui para ter esse resultado aqui é perfeito talvez se você rodar aí caso esteja testando esse tipo de coisa talvez você tenha que mexer nesse zoom aqui mas tranquilo e aí outras coisas as amostras de galáxia vão ficar vermelhas o r de casar com azar vão ficar verde por aí vai aí eu tenho fora aqui aonde eu vou plotar no meu gráfico cada ponto ou seja cada observação transformada para um um sistema de coordenadas 2D um espaço vetorial 2D só que eu tomo cuidado de observar que para cada ponto certinho eu coloro com a cor certa vermelho vermelho para galáxia verde para casar e por aí vai aqui são mais detalhes estéticos mesmo e ele vai fazendo isso separando para cada classe para cada categoria que foi o que eu fiz aí e finalmente ele plota e gera esse cara aqui a gente consegue entender visualmente porque o PCA2D para esse cara aqui não é bom porque fica tudo embolado se eu tentar fazer a classificação entre essas três categorias com esse espaço vetorial 2D não tem como você desenhar uma linha que separa ou linhas que separam um do outro está tudo misturado então é impraticável você criar um modelo que consiga separar isso bem para 2D talvez para 3D até dê certo se a gente imaginar que no 3D o azul está na frente o verde está no meio e o vermelho está atrás de todo mundo aí poderia dar certo é até por isso que em algumas situações você aplica o PCA e funciona porque às vezes você está em 100 dimensões está tudo embolado igual está aí mas aí você aplica o PCA para uma dimensão menor e ao fazer isso a separação fica muito mais clara para o modelo ir lá e separar cortar às vezes um SVM ou até uma rede neural então em muitos casos o PCA é bom não só para rodar mais rápido às vezes ele transforma para um outro espaço e a separação fica mais clara fica mais nítida que é o que a gente vai observar nesse segundo exemplo né e para o vídeo não ficar muito longo eu vou tentar ser mais breve mas eu acho que até vai ser rápido né porque eu já expliquei todas as funções agora é só passar pelo projeto mesmo tem esse outra base de dados aqui de classificação mobile né essa é mais complicada porque ela tem muitas colunas olha lá 42 colunas das quais 41 são informações de celulares bateria sei lá se tem bluetooth ou não enfim várias informações megapixels da câmera se tem 4G ou não várias informações de celulares e aqui ele vai classificar em categorias de preço se eu não me engano você tem eu não lembro agora quantas categorias são vamos olhar aqui no código né você tem 4 categorias cada um é um tipo de preço é como se o 0 fosse mais barato o 1 é mais caro que o 0 o 2 são celulares mais caros que o 1 e o 0 e por aí vai sendo o 3 o mais caro alguma coisa assim né para os propósitos desse exemplo não importa muito né o ponto é que você tem uma base de dados aí é engraçado no Kaggle eu falei que são 42 colunas mas aqui é 21 eu acho que é porque são dois arquivos diferentes um de treino e de teste aí ele dobrou na verdade então essa base de dados são 21 colunas ou seja 20 dimensões se você considerar que uma coluna é da classe do rótulo do meu Y aí a gente não conta é da nossa categoria da nossa classe então meio que a gente não conta né bom ou seja mesmo esse exemplo ele não tem tantas colunas em geral o PCI ele se beneficia de muitas muitas colunas mas vamos entender então então essa base de dados aqui é de celulares e eu quero baseado nas informações do meu celular categorizar qual que é a faixa de preço dele se é uma faixa mais barata mais cara ou por aí vai ou seja é um algoritmo de machine learning que ajudaria a dar preços né pra determinados celulares meio que automaticamente né bom essa base de dados ela tem algumas características diferentes uma delas é que são dois arquivos agora um train.csv de treino e um teste.csv de teste então eu tive que fazer umas adequações no código eu tive que ler o de treino em separado e tem até o red aqui só pra gente exibir as cinco primeiras linhas pra ilustrar eu faço a minha separação de x e y muito parecida com a anterior só com a diferença que o meu x são todas as linhas e todas as colunas com exceção da última a última não entra e o meu y são todas as linhas e a última coluna específica já que a última coluna é a classe é a faixa de preço aí dos meus celulares essa base de dados tem a característica de ser balanceada ou seja você tem 500 celulares da categoria 0 500 da categoria 1 e por aí vai aí novamente standard scala igual a gente fez antes a separação em treino e teste aqui eu botei 20% sei lá por que então aqui agora a gente aplica o nosso algoritmo de classificação no caso aqui eu usei a regressão logística de novo só que dessa vez a regressão logística com mil iterações acho que fazendo meus testes foi bem tranquilo rodar com mil iterações porque como vocês podem ver rodou em meio segundo e ele até deu um warning que muitas vezes aparece que é quando ele atinge o máximo de iterações mas ele mesmo percebe que poderia ter deixado rodando mais para gerar um resultado melhor né poderia até fazer isso mas a gente vai ver que mesmo fazendo isso o PCA vai fazer muita diferença para esse nosso modelo bom eu rodei aqui e deu um resultado horroroso péssimo de 69% ou seja treinamos um modelo aí que que erra pra caramba e a gente pode até perceber isso na matriz de confusão olha lá as diagonais não estão tão boas e tudo que não é diagonal é erro e está errando bastante o ideal é que as nossas diagonais tenham os valores máximos e tudo que não é diagonal seja zero que aí indica que o nosso modelo não está errando nada né e a gente pode ver lá 16, 21, 28 são números muito altos ele está errando bastante e com o PCA vou até corrigir um negócio aqui junto com vocês olha lá aqui é pra ser mobile bom que no GitHub depois vai estar certinho bom aqui eu fiz uma experiência eu apliquei o PCA também novamente com 10 dimensões né e coloquei a regressão logística idêntica mil iterações tal no mesmo esquema será que o resultado melhorou ou piorou bom vamos ver o tempo deu maior o que talvez vocês podem falar ué Lucas você aplicou o PCA e ficou mais lento nesse caso especificamente um deu meio segundo o outro deu meio segundo também então quando os dois rodam em pouquíssimo tempo meio que não faz diferença o PCA o PCA se sente a diferença quando você tem muitos muitos dados e o negócio vai rodar muito tempo então quando é um tempo muito empatado pode ser que eu rode de novo e o PCA dê mais rápido na próxima enfim só que olha o resultado que deu 95% aqui só para ilustrar para vocês verem uma situação real aonde um algoritmo sem o PCA e com o PCA o resultado melhorou provavelmente aconteceu isso você ao reduzir de 20 dimensões para 10 a separação entre as amostras fica mais clara para o algoritmo ele vai lá e separa bem só que aí entra um ponto do PCA que é uma desvantagem dele ele não é muito transparente quando você reduz assim em menos colunas fica difícil você entender o que aquela coluna significa agora você meio que perde essa referência quando você aplica o PCA sendo essa uma desvantagem aí numa situação tipo um algoritmo de diagnóstico médico se o médico te perguntar o que significa essa coluna agora você provavelmente vai falar não sei é um pouco difícil de explicar essa que é uma desvantagem do PCA na verdade mas avaliando aí caso a caso você consegue ter uma melhora aí de desempenho que foi o que aconteceu aqui a gente consegue até ver pela matriz de confusão como os resultados ficaram melhores olha como a diagonal está bacana e você tem erros mínimos fora das diagonais então é uma demonstração visual aí dos bons resultados que o PCA propiciou para esse caso aqui e aí vamos visualizar o PCA 2D para esse exemplo aqui só para a gente entender lembrando tá pessoal que eu só consigo visualizar 2D e 3D eu não consigo enxergar 4D é uma limitação do ser humano como é que eu represento 4D 5D 6D na tela é um problema e aqui a gente consegue ver os resultados da variância para esse PCA 2D olha os resultados que a gente teve um eixo você teve 67% e o outro teve 16 isso dá quanto mais ou menos fiz umas contas aqui rapidinho e deu em torno de 83% então os meus eixos X e Y as minhas componentes principais para esse PCA que eu desenvolvi eles meio que explicam 83% da variação em relação ao original é um resultado muito interessante você teve uma perda você sempre vai ter perda com o PCA não vai ter jeito é como se fosse tipo uma compressão da imagem que você gasta menos bits mas vai informação fora o ponto é que essa informação fora a gente tenta fazer com que ela não faça diferença para o nosso resultado a gente não perceba a falta daquilo e 83% significa que 17% dessa variação desse meu resultado eu meio que joguei fora o que é é é uma diferença mas não é tanta diferença assim e aí novamente eu apliquei todos esses algoritmos e tal plot do gráfico e aí olha pessoal como ficou esse meu gráfico a gente consegue visualmente aqui entender que esse PCA não ficou tão ruim assim pois é fácil é mais ou menos fácil eu traçar uma linha que separa o vermelho do verde o verde do azul e o azul do amarelo claro vai ter um pouco de erro né algumas alguns desses pontos eles estão meio embolados mas eu consigo desenhar algumas linhas boas que fazem uma separação razoavelmente boa isso para o 2D se eu aumentar para o 3D 4D 5D então eu vou conseguir ter algumas separações muito muito boas ou pelo menos razoavelmente boas né e no mais é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de curtir compartilhar se inscrever que ajuda muito continuem acompanhando a nova fase do canal que eu prometo uma série de novidades para vocês tá certo então é isso pessoal valeu e muito obrigado e aí tchau 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 tchau